Eu paguei 35 mil reais nessa geladeira e vocês me criticaram pra caramba por causa disso. Ai, dava pra comprar um carro. Ai, tem um monte de gente passando fome na África enquanto isso e ela gastando com a geladeira. Gente, a África tá milhões de quilômetros de distância daqui, eu não tenho como ir lá ajudar, entendeu? Então como que eu vou resolver toda a fome do mundo? Não tem como. Tem gente que gasta 200 mil reais numa bolsa e vocês não falam nada. Agora eu não posso comprar uma geladeira que faz até gelo sozinha, não preciso nem botar na forma, não vai ter aquela briga diária com o marido. Ai, você colocou gelo? Ai, não tem gelo. Nunca vai faltar gelo, porque ela já faz o gelo automaticamente. Ela puxa a água da parede e bota o gelo ali, entendeu? E já sai ali e fica perfeito. Agora, a minha crítica social a essa geladeira, essa gaveta que tem ali no meio, que fica os queijos, entendeu? Eu sempre esqueço. Ai, os queijos vêm se eu não como os queijos porque eu esqueci que tinha gaveta. E gente, tem tablet, tem tablet. Ah, pra que tem tablet numa geladeira? Dá pra você assistir uma receita enquanto você cozinha sem precisar lambuzar o seu celular todo. Porque se você já colocou ali na geladeira, já tá colocado, entendeu? Não precisa ficar picando o seu celular pra ler a receita. Você lê na geladeira. Gente, é útil. Agora, o que é inútil é ter esse rádio aí. Esse rádio eu achei totalmente sem sentido, ninguém escuta mais rádio aí. Agora, se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta borboleta azul. Vamos ver até onde esse vídeo chegou. É isso, beijos! Beijos!